Fala galera do canal Jobimara, tudo bem com vocês? Tô fazendo uma trovagem aqui com minha namorada, passando batom e pasta na cara dela Eu quero que vocês se inscrevam no canal e deixem muito like, muito pra nos ajudar Fui, vamo pro vídeo Vamo lá galera A trovarela, o batom já dá em cima da cama Vamo lá, vamo lá É isso aí galera Vou passar pasta agora Vamo lá 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 Vou acordar ela Mo 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 Vem cá Mo Vem cá Acorda Eu gosto de falar agora Mo Pode me puxar Pode me puxar Mo, o que foi da sua cara? Mo, foi isso do lado da sua cara? Não, pera Vem cá Para me gravar Se você me gravar você vai ver Olha a cara dela aí galera Olha a cara dela Que desgraça Olha a cara dela Vamos mandar Mo Espera aí Que desgraça Como é que você voa? Calma Ai Mo 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 Por que você que vem a louva? Mo É isso aí Mo 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 É isso aí galera Que gostou do vídeo se inscreve no canal e deixe a canção do canal e deixe a canção do like Pesado Fui Vai Boa É isso aí.